Olá pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil. Hoje é para fazer meus análises do concurso 1729. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, já se inscreve, clica no sininho e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo do canal, para não perder nenhuma dica, nenhuma estratégia de jogo, para não perder nenhum conteúdo que de repente pode fazer a diferença e te dar o grande prêmio. Então seja muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez e vamos juntos nessa jornada em direção ao grande prêmio. Para você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado, muita gratidão. Nós temos um grande time, um batalhão de pessoas em direção aos grandes resultados da Loto Fácil, com muito conteúdo aqui, bacana, a gente troca muita informação legal nos comentários e é muito bacana. Muito obrigado, muito agradecendo pela parceria e vamos todos juntos em direção ao grande prêmio. Fazendo aqui hoje a análise do concurso 1729, já saiu no site da Caixa, vou tentar postar esse vídeo ainda essa noite, tá bom? Só uma coisa pessoal, quem acompanhou a estreia do último vídeo, achei muito bacana aquele formato. Toda vez que o vídeo sair por estreia, eu vou estar no chat comentando com todo mundo, tá? A estreia do YouTube funciona assim, eu gravo o vídeo normal, programa ele para sair. Até o horário que está programado para sair, você pode definir um lembrete para assistir junto com outras pessoas esse primeiro lançamento. Então essa estreia, no momento que ele é exibido pela primeira vez, nós podemos conversar pelo bate-papo, tá? O vídeo não é ao vivo, mas o bate-papo sim, a gente pode conversar lá. É muito bacana, gostei demais da ideia. Na última estreia, na primeira que teve, nós tivemos 55 pessoas ali ao mesmo tempo e alguns comentários muito bacana. Então, vamos para frente lá, isso é muito legal. quando tiver a estreia, não perca que nós vamos estar ali conversando também, tá bom? Vamos lá, concurso R$1.729 saiu hoje aí com 7 apostas ganhadoras, R$327 mil, muito dinheiro de verdade, ajuda muita gente. R$633 apostas ganhadoras com R$1.592 e muitas apostas aqui com prêmios de R$4 a R$20. Então, muito bacana, muito dinheiro. E por que será que saíram, né? 7 apostas ganhadoras, bastante coisa. Às vezes acontece mesmo, né? Várias cidades aí. Seguindo aqui, passei para a planilha o resultado já. Ela tá aqui, o concurso R$1.729. Foi o terceiro concurso do ciclo R$3.62. Muito bacana, saíram as dezenas. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, repetiu uma sequência grande aqui, ó. 14, 16, 18, 21, 24 e 25. Então, estão aí as 15 dezenas do último concurso, vários dezenas repetidas. E vamos ver que, já conferi, na verdade, ó. Fizemos 11 pontos no jogo dica de 16 dezenas e 13 no jogo dica de 20 dezenas, ó. Vindo aqui no conferidor dos fechamentos. Então, aqui já joguei o resultado. Então, tá aqui, fizemos 11 pontos, ó. Entre o desdobramento de 16 dezenas aqui no fechamento, né? E aqui em cima, com 20 dezenas, nós conseguimos ter um bilhetinho de 11 pontos. Então, com apenas um bilhetinho, a gente recuperou 50% do dinheiro investido, o que é uma grande margem, né? Vemos aqui, investimos 2, 4, 6, 8, recuperamos 4 e tivemos um retorno de 50%. Lembrando que aqui, pessoal, esse desdobramento aqui já pegou 14 pontos, tá bom? Foi uma dica pra colocar no canal, inserir, porque eu achei um custo-benefício fantástico. Então, você joga com uma estratégia boa, com chance de fazer bons pontos, beleza? Então, vamos lá pra matriz tirar daqui o fechamento. Nós já falamos sobre ele. Dezenas de ciclo. Ciclo é uma das maneiras mais fantásticas pra ter bons acertos nos jogos, né? Ó, a dezena 4, ela veio, então a gente tira. Dezena 18 veio, tira. A dezenove ainda é uma dezena de ciclo, ó, com grandes chances pra vir. Tanto ela, ó, quanto a dezena 23 aqui no próximo concurso, né? Duas boas dezenas pra fixar aqui. E a dezena 25 veio, a gente tira também. Das falhas, a 5 falhou, a gente tira. A 6 acabou vindo. 14 veio também. A 15 a gente tira. E 22 a gente tira também. Aí, das fixas, a 4 veio. 18 veio. 19 não, fica boa aqui, fica aberta. 23 não e a 25 veio. Então, das 5 fixas, acertamos 3. Duas ficaram de fora. Das falhas, também acertamos 3. Apenas duas que não falharam e dá dezenas de ciclo. É natural, o ciclo vai se esgotando, né? Aqui embaixo, no de 17 dezenas, fizemos 12 pontos. De 18, 12. De 19, 13. De 20, 13. De 21, 13. Mas, Adriano, se dá pra jogar até com 18 dezenas no volante. É que essas outras sugestões aqui, essas outras dicas estudadas, elas são pra você jogar com desdobramentos, né? Com desdobramentos. Então, uma boa faixa de acerto aí, que com certeza ajuda muita gente e tem bons prêmios. Nós temos uma margem altíssima de acerto, né? Muitas pessoas elogiam a quantidade de acertos do canal. Isso não quer dizer que a quantidade de acertos é pro 15 pontos. Contribuem sim pros 15. Mas é uma quantidade de acertos pros jogos normais, pra você ter resultado, né? Pontoar. Tá muito bacana. Mas, em contrapartido também tem vezes que a gente não acerta quase nada, né? Mas é assim. Só que na curva, nós somos muito positivos aí com relação aos acertos. Partindo pro painel, as próximas dicas estão aqui pra baixo. Depois eu coloco ali. Partindo pro painel, 10 dezenas pares e 5 dezenas ímpares. Faixa vermelha, 2 dezenas primo. Olha só, 3 indicadores aqui na faixa vermelha. Realmente, coisa dificílima de acontecer. 10 pares e 5 ímpares, Adriano. 10 pares e 5 ímpares. Cadê a nossa 10 pares e 5 ímpares? Olha só, apenas 43 resultados. Isso de um total de 1.729. Olha como é raríssimo ter uma condição dessa. Não vale a pena jogar. É, as pessoas ganharam, ganharam, gente. Com certeza ganharam. Sempre vai ter ganhador. A Lotofaz é dificílima de acompanhar, de acumular. Porque olha aqui. Olha só, ela teve mais de 12 milhões de apostas, né? 12,5 milhões de apostas. Porque arrecadou. Aí, 25 milhões. O total de combinações da Lotofaz são 3.268.760. E aqui teve mais de 12 milhões. Então, foram jogadas aí, praticamente, 3, 6, 9, 12, 15. Praticamente, 5 vezes todas as combinações da loteria. Por isso que é dificílimo dela acumular. Não quer dizer que descobriram seria dos 15 pontos. Mas sim que é dificílimo pela quantidade de apostas que é feita, tá vendo? E a maioria das pessoas joga fora de curva. Então, quando tem um resultado aqui, ó, meio bizarro. Alguma coisa pior do que essa, vai ter vários acertadores. Porque as pessoas não estudam. Delas, além de ganharem, o que é muito bom. Normalmente, o valor do prêmio fica um pouco menor. Porque as métricas enganam, né? Lógico que todo dinheiro é bem-vindo. Jamais iria reclamar de ganhar um dinheiro como esse daqui. Sozinho, ou no bolão, ou em grupo, né? Então, é isso daí. Mas a maioria das pessoas não segue estatísticas. Não segue. Porque elas não sabem que existe, tá bom? Isso que acontece. E a gente vai jogando. Porque a gente, com certeza, vai pegar esses grandes prêmios aí. Outro indicador raro de acontecer, ó, é que, ó, duas dezenas primos. Os números primos ficam aqui em cima, ó, primos. Destes números aqui, apenas dois caíram. Que foram a dezena 2 e a dezena 11. Não caíram em 13, 17, 19, 23. Só a 2 e a 11 que caíram. Duas primos, apenas 7. Duas dezenas primos, apenas 7 resultados. 0,4% de todos os concursos da Loto Fácil. É raríssimo de acontecer. Portanto, faixa vermelha não é legal. Você ficar julgando. É raríssimo das vezes que nós falamos que tem faixa vermelha, né? Que caiu o resultado. Então, isso é normal. Não é bom de jogar na faixa vermelha. 4 primos, 4 Fibonacci, soma de 181, 5, 6, 7, 8. 9 dezenas repetidas. Na moldura, 5, 6, 7, 8, 9. 10 dezenas na moldura, 5 do centro. Das principais estatísticas aqui, ó, também. Sem segredos, né? Padrão de linhas, ó. 3, 4, 3, 2, 3. Seguindo aquele padrão que a gente sempre fala de manter de 2 a 4 dezenas por linha e ou por coluna, né? Ou por coluna. Na coluna veio 5, 2, 2, 4, 2. Então, acontece de vir fora da curva, mas a maior parte dela está de 2 a 4 dezenas por linha e por coluna, tá bom? Você vem aqui, ó. Nessa parte aqui, o que significa isso quadradinho, Adriano? É aqui, ó. Linha 1, 2, 3, 4, 5. Coluna 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui em cima a quantidade das dezenas, tá bom? O que tem vindo mais forte na linha 1? 3 dezenas, tá vendo? O número mais alto na linha 1 aqui é 13. 13 está aqui no 3, ó. Quer dizer que o que mais forte está vindo na linha 1 são 3 dezenas por linha. Isso nos últimos 25 resultados, tá bom? Na linha 2, 2 dezenas é o que tem acontecido mais forte. Na linha 3, 3 dezenas mais forte. Na linha 4, 3 dezenas mais forte seguido por 2. Na linha 5, ó, o mais forte que tem acontecido foram 4 dezenas. Porque 10 vezes já teve esse resultado aqui. O resto está equilibrado entre 2 e 4 dezenas, tá bom? E o mesmo pensamento para as colunas. Passando dos indicadores de linhas e colunas, a gente vem aqui, ó. Frequência das dezenas, esse daqui é o campo mágico para a escolha das dezenas. É aqui onde a gente tem a maior visão do que está acontecendo no jogo, né? Olha só. De longe aqui você já vê boas dezenas para falha. A dezena 6, ó, 7 concursos seguidas. A gente sabe que ela vem, 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 vem e para de falhar. E uma dezena pode fazer total diferença no jogo. Então essa daqui é uma grande dezena. Na verdade, quando você escolhe uma dezena, acaba afetando duas, né? Porque se você vai eliminar a 6, você vai escolher outra para o lugar dela. Então cada escolha tem uma consequência aí no jogo. Mas por isso que a gente precisa ter a visão do jogo, né? Dezenas para falhar aí, ó. Dezena 6, muito forte. Dezena 14, já, ó, a 5 concursos. Depois dezena 10, a 4 concursos seguidos. Depois nós temos uma série de dezenas ali, ó. Com 3 concursos seguidos, a dezena 2, dezena 9, dezena 21. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. 4 ou 5 é o que é mais normal para falhar ou para vir, tá? 4 ou 5 para vir aí dessas daqui normalmente. E demais dezenas que há vários concursos que não aparecem já, ó. Dezena 23 aqui, ó. 4 concursos de falha, dezena 19, 3 concursos de falha. Seguida pela dezena 20 e dezena 13 a 2 concursos cada uma. O resto são todas dezenas ausentes. Não significam grandes fatores ainda. 23, dezena fortíssima. Fortíssima para vir mesmo, tá bom? Então aqui é um grande campo de escolha de dezenas. Beleza, pessoal? Seguindo agora, falando dos nossos jogos de dica. Vou colocar aqui. Vamos passar aqui rapidinho para a gente falar sobre eles. O que eu deixei. E já vou atualizar a planilha para você baixar ela atualizada. Um jogo gratuito, tá bom? Um jogo gratuito, é uma planilha gratuita. Dica de 16 dezenas. Vamos jogar com 4, 2, 3, 4, 3. A linha 2, por que eu deixei só duas dezenas? Olha como ela tem vindo muito forte nos últimos três concursos deste ciclo. Então ela tem grandes chances aí de ter uma falha. Eu acredito que a dezena 7 e 8 são boas escolhas dessa linha, tá bom? Então é um jogo de 16 dezenas, ó. Dezena 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24 e 25. Acredito de novo num final forte aí. Aqui embaixo é o jogo de dica de 20 dezenas. Você pega isso. Eu vou colocar aqui no fechamento depois. Quando você fazer download ele já vai estar aqui no lugarzinho certo. Beleza? Seguindo aqui, ó. Dezena de ciclo, só 19 e 23 que faltam vir. Excelentíssimas dezenas pra fixa. Se tem algum esqueminha aí com duas fixas, mas com certeza 19 e 23 são excelentes escolhas. Podem falhar? Podem. Podem intercalar no seu jogo? Se intercale. Mas se tem um esquema e você precisa escolher duas dezenas, 19 e 23 são as escolhas mais corretas. Seguindo isso daqui, ó. Três concursos de falha pra 19, quatro concursos de falha pra dezena 23 e estamos indo para o quarto concurso do ciclo 362, tá? Isso não é uma questão de dezena, ah, isso, aquilo, são dezenas quentes pela probabilidade de que os ciclos fecham entre quatro e cinco concursos. Então pode fechar no próximo ou no outro, pode vir uma dezena e a outra dezena no outro, mas pode vir nenhuma de novo ou vir as duas de novo. Mas a probabilidade delas virem junto, tendo explicação, é muito forte. Ou seja, a gente tem explicação pra elas virem, entende? Tem uma explicação lógica, matemática, concreta, dentro do jogo. Então são dezenas boas pra falha. Pra escolha, né? Pra fixar. Dezenas pra falha, ó. Dezena 6, dezena 9, dezena 10, dezena 14 e dezena 21. Então cinco dezenas boas, fortes pra falha. Pra fixar, dezena 5, dezena 13, dezena 19 e a 20 e a 23. São essas daqui cinco dezenas pra fixar que eu escolho. Você pode usar ela na aposta espelho, tá? Aposta espelho. Ela está aqui no canal. Só achar vídeo aí nos últimos que foram lançados, que explica como é que faz. E uma série de jogos de dica aqui, de 17 a 21 dezenas, tá bom, pessoal? Então tá lá, aqui no nosso painel de dicas. Espero que venham os 15 pontos aí no próximo concurso. E recados, né? Temos aqui, ó, avisos, ó. Dei uma mandadinha. Nós temos aqui, ó, o nosso grupo do WhatsApp. O nosso número do WhatsApp, né? Quem cuida lá é o Renan. Então manda o WhatsApp pra ele, pede pra ele te adicionar no grupo se você quiser fazer parte dos nossos bolões. Nós temos bolões em todos os concursos, tá? Esse bolão é assim. Você entra pro grupo, não é obrigado a jogar em todos os concursos. Mas nós fazemos o bolão em jogo em todos os concursos a 20 reais cada cota. Então cada cota é 20 reais pra gente fazer o bolão. E nós temos bolões mais fortes também, tá? Bolões mais fortes. Nós temos, ó, um bolão aí pro dia 10. Nós vamos registrar ele no dia 10 de 25 jogos de 17 dezenas. Já foram metade das cotas vendidas. Cada cota é 85 reais, se não me engano. Nós temos... Cada cota é 90 reais. 90 reais. Nós temos o mensal de novembro, onde nós vamos com 482 jogos por concurso durante novembro inteirinho e também com o bolão da Mega Sena da Virada aí com 2.500 jogos aproximadamente com cotas a 100 reais, tá? Então, mas pede pra entrar lá. O Renan passa pra você a lista de bolão que nós temos disponíveis e nós discutimos lá. Aqui embaixo, alguns itens pra você fazer download. Nós temos aqui a nossa caixa de ferramentas, tá? É um combo lá exclusivo. Esse daqui é uma oferta, né? Ela é um produto de venda muito bom. O nosso e-book, os 3 segredos da Loto Fácil, gratuito, o recorde de download da internet, planilha 7 pares gratuita também. Muitas pessoas já pegaram muitos prêmios, inclusive 14 pontos com ela. E aqui o e-book Segredos do Martingale, que nós vamos lançar na semana que vem, numa live. Então, se você joga com o Martingale, se você joga, entende, tenha a mente aberta pro Martingale, participa da nossa live aí, vai ser, acredito que na segunda-feira às 8h30, tá bom? Muito bacana. Alguns avisos aqui também, ele não tá disponível pra download ainda, porque o download vai acontecer após o lançamento dele. É gratuito, mas um e-book gratuito. Tá ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado, muita gratidão pela sua companhia. Deixa o like, se não deixou ainda, por favor. O like é muito importante, ajuda demais o canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, joga com responsabilidade, nunca joga o dinheiro que não tem, joga que são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Até mais! Tchau! 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 Tchau, tchau.